É rapaziada, hoje a gente tá com a chave do Ford Ka 2009 E hoje eu vou tá falando pra vocês tudo que tem dentro desse carro Muitos tem curiosidade, muitos vai comprar Então eu vou mostrar tudo pra vocês o que tem lá dentro Vou mostrar com detalhes, então fica no vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando a ganhar um pesado Hoje a gente tá aqui com o Ford Ka 2009 Carrinho top demais, minha irmã adquiriu há pouco tempo E hoje eu vou tá mostrando pra vocês tudo que tem ali dentro O carro tá super novo Carrinho topzinho, gostei pra caramba do conforto desse carro por dentro Por ser um carrinho pequeno, cara, até que tem bastante coisa Vou tá mostrando pra vocês, vamos abrir a porta aqui dele Rapaziada, mostrando aqui pra vocês com um pouco de detalhe Vamos entrar aqui dentro Tudo que tem aqui dentro do Ford Ka, né Acho que muitos tem dúvida sobre o que tem, sobre o que não tem Sobre o que eu gostaria que tivesse aqui dentro, né Então eu vou tá mostrando com detalhes pra vocês aí um pouco sobre esse carro Esse aqui é um Ford Ka 2009 Minha irmã adquiriu ele faz umas duas semanas e meia E tamo com o carro aí Aconteceu uns BOzinho no motor Só que a gente resolveu A concessionária que minha irmã comprou Resolveu esse problema no motor E cara, esse aqui é um carro muito top É um Ford Ka 2009 Vou dar partida nele aqui pra vocês verem como que tá Essa aqui é a chave dele, bastante diferente A do Polo é muito diferente dessa aqui Então essa parte aqui muda pra caramba dos carros da Volks Não sei se toda a chave da Ford é assim, mas eu acho que não Porque o do Fiesta, ele não é assim, já é diferente, já é normal mesmo Então vamos dar a partida aqui No Ford Ka Dei a partida aqui no Ford Ka Vou ligar aqui a luzinha aqui pra vocês verem Olha o painelzinho como que ele é Bastante iluminado até Gostei pra caramba E hoje eu vou tá falando aqui sobre o que tem dentro desse carro Então fica no vídeo, rapaziada Já deixa seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular aí Isso aí fortalece demais a nossa caminhada Então é isso aí Primeiramente, o que tem aqui dentro desse carro, né É, aqui ó Aqui na porta, ele não tem os vidros elétricos Como vocês podem ver aqui, o vidro é manual mesmo Vamos desligar aqui o carro aqui Aqui na porta aqui, o vidro é manual Vocês podem ver, ó Dá pra pôr vidro elétrico? Dá sim, rapaziada Ele tem até o suportinho aqui, ó Que dá mais pra frente Se quiser colocar um vidro elétrico aqui, ó Já tem o suportinho aqui Só cortar aqui, fazer o trampo certinho Mas dá pra pôr Então esse aqui é um alto-falante da porta Ele não bate tão quanto o polo Mas dá pra escutar um somzinho até Então, rapaziada, aqui a saída de ar, né Ele suporta a saída de ar aqui diferenciada Que ela fecha, fica bastante bonito Aqui tá o suportinho de celular que minha irmã comprou Ali é outra saída de ar Aqui embaixo aqui Vamos ligar o farolzinho aqui pra iluminar um pouco Aqui embaixo aqui é o ar Ele tem regulagem de ar Tanto pra sair de embaixo, dos pés Tanto pra sair em cima, pra circular Tem várias posições aqui de ar Tem quatro velocidades de ar Ele não tem ar-condicionado, tá bom, rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tá no zero Aí tá no um, dois, três, quatro O quatro é forte pra caramba o ar E ele não tem direção hidráulica esse carro aqui Mas eu falo pra vocês que a direção é muito leve dele A hora que ele tá andando a direção fica leve demais, rapaziada De verdade Aqui, né, aqui é onde acende a luz, né Tem a opção de acender o baixo e o alto Aí tem o mais alto Então, aqui ele tem as regulagens de farol Aqui é o limpador de para-brisa, né Então, uma coisa também Uma curiosidade também desse carro aqui Que eu vi Que ele não tem a marcação de temperatura A marcação de temperatura Ela fica aqui no velocímetro mesmo No velocímetro E quando o carro tá ultrapassado aí Tipo assim, tá dando problema Essa parte aqui fica vermelha É muito estranho, cara É diferenciado pra caramba Ele não tem nenhum marcador de De temperatura Vocês podem ver, não tem nenhum E a marcação de temperatura é aqui, ó Onde tá o zero Até o 20, ele fica vermelho Então, é ali Ali fala a quilometragem que andou A quilometragem andada Ali marca os instrumentos de painel mesmo, né O que mais? Aqui ele tem a abertura do porta-mala aqui dentro Aqui é um botão Ó, apertei Você escutou o barulho? Abriu Ó lá, ó Ó, ele faz barulho lá atrás Olha que eu aperto, ó Então, não precisa descer do carro Ele já tem a parte que abre o porta-mala aqui dentro do carro Muito top Ali também, ali ele não tem o vidro elétrico O vidro na maçaneta também O que mais? Que a gente pode falar aqui Ele tem o câmbio manual, né De cinco marchas Câmbio manual Aqui ele tem o freio de mão, né Os banquinhos também tá bem top Aqui tem um extintor, né Que não é mais usado nos carros agora Que não é mais obrigatório Aqui tem um porta-luva Porta-luva até que é grandinho Até Então, rapaziada Por ser um carrinho Por ser um carrinho bem pequeno Pro lado de fora Aqui dentro ele porta um conforto muito top Ele tem algumas coisas aqui Que pode te ajudar no dia a dia É um carro econômico também Eu acho que... Eu super recomendo esse carro Pela economia que ele é Ele não é tão pequeno assim por dentro Como parece Eu pensei que antes assim Quando eu vi esses Ford car na rua Eu pensei que era muito menor E quando minha irmã adquiriu ele Eu entrei dentro Eu fiquei surpreendente Com o tamanho aqui dentro Ele tem um tamanho bastante agradável Ele porta um conforto top Dentro Eu curti bastante Dá pra você colocar o banco lá atrás Independente da altura que você for Dá pra regular certinho Mas muito top Aqui no espaço de trás Aqui, olha como que é Tem até um espacinho Aqui eu tô bem confortável Tô bem confortável aqui Como se eu posso alcançar ali Os pedais certinho E ainda sobra um espaço aqui atrás Mas ainda pra pessoa esticar a perna Se for uma pessoa que estiver sentada Aqui atrás de mim Então muito top Aqui em cima que ele tem A parte da luzinha De teto mesmo Dá pra pôr um LED aqui Aqui também ele não porta Aquela luzinha que nem tem no polo Ele não porta aquele espelhinho Também que tem aqui Então aqui também Ele porta um espelhinho Só que não tem a luz Mas ajuda bastante Retrovisor Aí tem aqui por fora Ele porta roda 13 Roda 13 Aí como eu falei Com aquele botão lá Também do porta-mala Que eu apertei lá E vocês escutaram o barulho E ele abre E ele abre realmente Está aberto Vou fazer só um teste Pra vocês verem Fechei Não abre Vou lá apertar o botãozinho E automaticamente vai abrir Olha lá Escutaram o barulho Automaticamente abre Vou mostrar o porta-mala Aqui pra vocês também Opa O porta-mala dele É bastante grandinho Até Eu pensei que fosse Bem pequeno Aí ó Porta-mala Por dentro ó Bem forradinho Bem certinho Tal Aqui fica os equipamentos De macaco E aquele triângulo lá Caso o carro Quebre na rua Tem aqui o Aquela Tem aqui o triângulo Aqui embaixo Aqui ele não porta o estepe Já é diferente do polo né O estepe desse carro Aqui ele fica embaixo Eu fiquei procurando o estepe Olha lá onde ele fica Embaixo rapaziada Eu fiquei procurando esse estepe Um tempo Depois que eu descobri Que ele fica embaixo Totalmente diferente né O polo Os carros da Vox Ele já fica dentro aqui ó Por dentro E esse daqui Ele não porta aqui ó O porta-mala aqui Ele porta O vidro O vidro infinito né Que ele morre lá do outro lado Ele pega aqui Essa parte aqui ó Como vocês podem ver Vidro Ele não tem aquela coluna Aquela coluna de ferro aqui Só por dentro Que o ferro passa aqui Mas Aqui por fora É totalmente vidro Cara O carrinho é bem top Carrinho bem topzinho Os farolzinhos ó Coloquei LED Há pouco tempo nele também Fiz o vídeo Deixei no canal também O vídeo aí mostrando Quando eu coloquei o LED Mostrando como colocar o LED De forma correta O carrinho Ele é bem top Bem agradável Bastante Um designer bastante bonito também E o que aconteceu com o pneu rapaziada Furou o pneu no meio da rua Minha irmã Veio andando Com o pneu assim Olha o que aconteceu Rasgou tudo Rasgou tudo rapaziada Vai ter que comprar outro Ele porta o aro 13 Mas daí A gente vai trocar o pneu Minha irmã vai estar comprando o pneu hoje E cara É um carrinho top Seu dia aí Carrinho econômico também Aqui em cima Que a gente vai envelopar Preto Talvez é Vamos envelopar aquele preto brilhante O carrinho tá top Ele não porta muita coisa Rapaziada Falar pra vocês a verdade Ele não tem muita coisa Ar-condicionado Direção hidráulica Mas o ar dele é bom O ar normal A direção A direção é leve Então Cara Me surpreendi com a direção desse carro É muito leve A hora que ele começa a andar A direção fica molinha Parecendo que é direção hidráulica Como eu tava falando pra vocês Olha o espacinho dele Como que é Bem topzinho Cara Bem topzinho De verdade Aqui ele tem um abridor aqui Pra curvar o banco Aqui atrás é couro Olha Nem sabia que aqui atrás era couro Aqui atrás é couro Rapaziada Carrinho bem detalhizado Bem topzinho Bem Nossa De verdade Gostei pra caramba Carrinho show Então Então é isso aí rapaziada Aqui ele mostra aqui também A marcador de combustível Nesse Nesse velocímetro aqui A marcador de combustível Aí depois aqui A velocidade Quilometragem Então é isso aí rapaziada É esse que tem no Ford Ka Não tem muita coisa Tanta coisa Mas pro seu dia a dia Vai te ajudar bastante É um carro econômico também Esse daqui é um modelo flex E ele tem um somzinho aqui também O somzinho já veio nele Não sei como liga aqui Acho que é aqui Olha lá Ligou Sonzinho topzinho também Então é isso aí mesmo Obrigado por tudo aí Deixa like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E é nóis mesmo E é nóis mesmo Tchau, tchau